MC Henry e Jonathan Felipe, cada dia uma mira diferente, cara De pequeno entre becos e viela, menorzinho pousado só por ela Não tinha condição, mas essa menina na vida dele era donzela Mas brecado por sua condição, não rolava o aval da relação Por trampar no mercado e ser um guerreiro pra todo dia ter um pão O papo de interesse falou alto, tiraram minha princesa de assalto Só que graças a Deus não brecou minha vida e me motivou a sonhar Falaram que eu não ia conseguir, de debaixo nunca vai ser MC Só que só meu Deus sabe o quanto eu lutei na minha vida pra chegar aqui Felizmente o mundão girou e os malote na conta já tocou A vida abençoada que perdi pra toda minha vida, para meu senhor Atividade na vida, mó função, as novinha pousada nos vilão Que é trajado, blindado e sem simpatia e fecha na situação Menorzinho já não é mais moleque, na quebrada o fogo dele é chefe Só que nas emoção da novinha chegou acalmando e já deu um break Emoção pousada nos vilão, a vida do menor superação Só que suas amigas hoje vai mirando e jogando Seu rabetão, jogue o bundão Esse rabetão e o pupuzão Joga o bundão Esse rabetão e o pupuzão Joga o bundão Esse rabetão e o pupuzão Joga o bundão Esse rabetão e o pupuzão Cê vai mirando nos vilão E aí DJ Jonatas Felipe Cada dia uma vida diferente Caralho Felizmente o mundo não girou E os malotes na conta já procou A vida abençoada que pude pra toda minha vida Para meu senhor Atividade na vida a mal função As novinha pousada nos vilão Que é tragédio clindado e sem se batia e fecha Na situação Menorzinho já não é mais moleque Na quebrada o fogo dele é chefe Só que nas emoção da navinha chegou acalmando E já deu um break Emoção pousada nos vilão A vida do menor superação Só que suas amiga hoje vai mirando e jogando O seu rabetão Joga o bundão Esse rabetão e o pupuzão Você vai mirando nos vilão Joga o bundão Esse rabetão e o pupuzão Você vai mirando nos vilão Joga o bundão Esse rabetão e o pupuzão Você vai mirando nos vilão Joga o bundão Esse rabetão e o pupuzão Você vai mirando nos vilão Tchau 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 Tchau